Ai meu Deus, essa prisão é pra mulheres e homens? É, mas tem uma cerca enorme separando os homens das mulheres. Pera, então tá dizendo que aquela aberração é uma garota? O que que você tá olhando? Eu tô olhando pra uma mulher grande e desengonçada na prisão. O que que você tá olhando? Ah, eu deixei a Maria João zangadinha. Ah, muito boa. Ei, me liga pra gente comprar umas saias. Você tem que ofender minhas companheiras de prisão? É, eu tenho.